Oi pessoal, vou dar uma dica pra vocês aqui de cozinhar mandioca. Tô fazendo churrasco aqui em casa, então vou cozinhar uma mandioca, ó. Eu coloquei a mandioca, tá vendo, aqui na água. Coloquei tempero e coloquei margarina, tá vendo? Coloquei uma colher de margarina. E coloquei a cebolinha, cebola e cebolinha. Tá vendo? Agora eu vou cozinhar. Depois que tiver cozida, eu mostro pra vocês. Olha aí, pessoal, eu coloquei ela na pressão e nem precisava. Olha aqui. Olha que maravilha, gente. Tá um cheiro isso aqui, ó. Tá bom, gente? Eu vim aqui ensinar pra vocês. Ensinar não, dar uma dica pra vocês de como eu cozinho a mandioca, ó. Olha que delícia, gente. Olha aqui. Ó. Viu? Tá bom, gente. Só um vídeo curtinho pra vocês. Beijos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.